São 29 anos de tradição e sucesso. AgroJardins Garden Center, aqui no Balneário Camburo Shopping, com mais uma solução. Isso mesmo, Márcio. Experiência é tudo no negócio. Aqui, por exemplo, o cliente nos chamou e queria uma solução para fazer com que essa trepadeira, a tumbeja, fechasse num período de tempo o mais curto possível. Então, como nós plantamos no chão e em função da altura que temos 12 metros, nós aconselhamos a colocar floreiras no entorno e para termos um espaço para plantarmos essas mudas em mais uma outra situação, fazendo com que isso nós diminuíssemos o tempo de fechamento dela. Ligue! Conheça! Essa é a AgroJardins Garden Center.